O que acontece quando você tá na diagonal? Você tem que picaretar, né, certo? De lado, assim, de ladinho, se você quiser substituir parede. Só que você tem que tomar cuidado que ele pode abrir pra te atirar. Ele pode abrir assim, ó. Eu tô aqui, ó. Ficaria de ladinho. Ficaria de ladinho. Ele pode abrir e te atirar assim, entendeu? Só que o que você tem que fazer? Quando ele abrir pra te atirar, você tem que botar essa parede aqui, ó. É só você olhar pra baixo. Tu viu que ele abriu? Você olha pra baixo aqui, ó, entendeu? Você olha pra baixo aqui assim, você consegue botar essa parede e te proteger. Ou então, se ele abrir assim, vamos supor que ele abre assim, você consegue botar a rampa na cara dele, tá vendo? Aí o tiro dele vai pegar aqui na rampa. Se por acaso ele não tiver rampa aqui, se ele não tiver cone, se não tiver cone, não tiver nada, entendeu? Mas qual é a sacada? Qual é a sacada, então, de pegar o cara na diagonal? A sacada é você sempre pegar o lado direito, entendeu? Tipo assim, o cara tá aqui na diagonal e eu tô no lado direito, ó. Eu vou ter mais vontade se eu tiver no lado direito. Aqui, ó, aqui é o lado esquerdo, tá vendo essa build aqui, ó. Você pode perceber que se você for roxar o cara desse lado aqui, ó, o meu corpo, ele tá mais exposto e minha mira, ela tá na metade da rampa, tá vendo? Minha mira não tá lá no cara. Quer ver? Fica aqui nessa posição. Você vai ver com seus próprios olhos. Aponta a tua mira aqui bem pra essa ponta desse... É, você tá vendo que teu corpo, ele tá mais... Ó, o cara tá aqui, ó. Eu tô te vendo mais e a sua mira tá mais pra construção, não tá? Então, por isso, né, é bom você pegar o cara pelo lado esquerdo. É bom você sempre pegar o cara pela direita, por esse lado aqui, ó. Aí, esse aqui, não. Esse aqui já muda, já é diferente, ó. Se você pegar o cara por esse lado aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. O meu corpo, que está mais pela... Pela... No meu caso, o meu corpo que tá mais pela esquerda e minha mira tá mais pela direita, ó. O meu corpo tá mais exposto. E você aqui, ó, tá ao contrário. O meu corpo, ó, tá mais protegido por essa parede aqui, por essa daqui. E minha mira que tá mais exposta pra ele, então você vai ter mais vontade. É, então... Uma coisa também, porque antigamente tinha um bug que você conseguir atirar. Entre esses que vão aqui da... Da porta. Aí, se um dia voltar, esse bug aqui já saiu, a gente pode tentar fazer assim, ó. Aí, tipo, o cara... Você fica super protegido, o cara lá dentro da... Eu fiquei sabendo. Mas na hora lá do fight, cara, eu tô te ensinando aqui algo que realmente vai ser útil pra você usar na hora do fight. Na hora do fight lá do vamos ver, você nem vai lembrar de usar essas técnicas, entendeu? Agora, o que eu tô te passando aqui é uma parada que você realmente vai utilizar lá, entendeu? Então, sempre tentar pegar o cara pro lado direito, nunca pelo lado esquerdo. E se você tiver aqui, por exemplo, nesse lado aqui, ó. Por onde você ruxaria ele? Se você estivesse nesse lugar aqui, por onde você ruxaria ele? Por essa parede ou por essa daqui? Me fala aí você. Por que? Por que? Por que que eu ruxaria pra essa aí? Porque é muito mais fácil puxar pela direita e daqui pela esquerda. É, isso aí. Então, é isso que eu quero te explicar. Então, quando você vê o cara na tua diagonal, sempre tenta pegar ele pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Beleza? Isso aí é o básico do básico. Então, você tem que saber, tem que ter noção disso. Tchau. 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 Tchau.